Por causa de você Não posso mais entrar em casa Por causa de você Perdi minha liberdade Te entreguei minha vida Só fiz tua vontade Briguei com o mundo, larguei tudo Eu não olhei pra trás E agora vem você me dizendo que não quer mais É ou não é pra chorar É ou não é pra, diz você É ou não é pra chorar Quando alguém não sabe amar É ou não é pra chorar É ou não é pra, diz você É ou não é pra chorar E se coloque em meu lugar O que é o amor eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei Pra que tem o coração O que é o amor eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei Pra que tem o coração Por causa de você Não uso mais batom Rasguei meu short curto Diminui meu tom Troquei os meus amigos Por alguém que só me arrasa Por causa de você Não posso mais entrar em casa Por causa de você Perdi minha liberdade Te entreguei minha vida Só fiz tua vontade Briguei com o mundo, larguei tudo Eu não olhei pra trás E agora vem você Me dizendo que não quer mais É ou não é pra chorar É ou não é pra, diz você É ou não é pra chorar Quando alguém não sabe amar É ou não é pra chorar É ou não é pra, diz você É ou não é pra chorar E se coloque em meu lugar O que é o amor eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei Pra que tem o coração É ou não é pra chorar É ou não é pra, diz você É ou não é pra chorar Quando alguém não sabe amar É ou não é pra chorar É ou não é pra, diz você É ou não é pra chorar